Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui eu quero falar sobre anúncios no Facebook Ads se você faz anúncios no Facebook Ads você precisa ficar até o final desse vídeo caso você não faça anúncios eu recomendo também que você fique até o final desse vídeo para você aí saber como que funciona esse meio essas mudanças que estão tendo nos anúncios online e o que isso pode é impactar nas suas vendas ou nas no seus anúncios do marketplace ou até mesmo as suas vendas da loja virtual conhecimento pessoal informação aqui em 2021 é extremamente necessário então nada que cinco dez minutinhos do seu tempo não vá te ajudar e muito a ter um entendimento é num todo de como funciona essa parte de anúncios na internet certo se você não me conhece ainda meu nome é Felipe Fontan eu sou gestor de tráfego e consultor de e-commerce eu trabalho com e-commerce desde 2010 e hoje na minha empresa eu atendo mais de 25 lojas virtuais essas 25 lojas virtuais eu ajudo com consultoria com a parte de tráfego ajuda elas venderem todos os meses só você tem uma idéia essas 25 lojas virtuais acumuladas geram um faturamento aí de mais de 2 milhões de vendas então pessoal o que eu tô falando pra vocês aqui eu faço na prática e eu ajudo eu tenho minha contribuição para essas empresas então pega papel e caneta fica ligado que eu vou falar porque vai te ajudar a economizar tempo principalmente dinheiro é o que a gente quer né ficar ligado até o final desse vídeo e se você não é inscrito aqui no canal ainda já clica aqui embaixo já se inscreve e acione o sininho para ser notificado nos próximos vídeos sem mais delongas que eu vou comentar aqui com vocês hoje é a atualização do facebook é já passou né ou talvez tem alguns detalhinhos ainda que tá passando que é a atualização do ios 14 né para quem não sabe o s14 é o sistema operacional dos celulares apple e essa nova versão do sistema operacional aí vem é causando aí um impacto vamos falar a verdade negativo para as pessoas ali que têm os seus aplicativos rodando no iphone então o facebook hoje é um aplicativo que roda no iphone certo e vai ter que se adequar algumas questões aí referente à política de dados tá então a gente tá passando aí por um momento aí bem crítico vamos dizer assim de questão de tratamento de dados política de dados tem a lgpd lei geral de proteção de dados então a gente vai ter um monte de sites que a gente vai entrar vai ter que aceitar ali se pode compartilhar dados ou não vai ter um monte de coisa aí que nós temos que ficar ligados porque essa parte de tratamento de dados vem pra ficar e ela é bem crítico ea gente tem que ter ciência dos dados que a gente está tratando é dos nossos usuários tá bom então vamos falar o que que remete de fato isso tudo que eu tô comentando né eu tenho um check list aqui e eu vou disponibilizar e check list pra vocês no final do vídeo tá bom que acontece a época lá já no início de 2021 ela já começou a implementar aí algumas questões aí relacionada a tratamento de dados o que acontece ela vai colocar ali uma um requisito assim olha o seu usuário que tiver aplicativo é da apple store você tem que informar se ele deve aceitar ou não né o compartilhamento de dados essa questão de monitoramento de do que a pessoa tá fazendo então isso tem que tentar claro para o usuário ele deve aceitar isso ou não né se você não sabe muitos aplicativos que a gente está lá no celular estão monitorando toda a nossa vida né e a gente simplesmente instalou e nem tá sabendo disso agora ela a apple falou assim não o o consumidor ali a pessoa que tá baixando o aplicativo tem que estar ciente que ela tá compartilhando dados que ela vai ser monitorada se ela não aceitar isso você não pode fazer nada beleza você não pode monitorar essa pessoa o que que isso reflete basicamente falando na parte de anúncios a gente tem um grande impacto porque a ferramenta passou por mudanças então falando de uma forma bem prática quem anuncia no facebook ads agora tem que checar o domínio e tem que é vincular o pixel ali na mensuração de eventos agregados para conseguir ali é entrar esse novo processo de adequação é do do dessa atualização de os 14 no facebook é se isso ficou meio confuso para você é que talvez você não faz a campanha fica tranquilo tá só é pegar a idéia das pessoas que fazem para saberem o que que é mas fica comigo aí continua então você vai fazer as adequações qual será o impacto hoje nos anúncios que você é fazer dentro do facebook ads primeira coisa que a gente tem de impacto é na diminuição do tempo que a gente vai acompanhar as conversões né se você não sabe que é conversão conversão a gente fala que é uma ação valiosa do usuário dentro do seu site então ele se inscrever num para receber um e mail escrever para participar de um evento fazer uma compra isso aí são conversões quando a gente está falando é de diminuição do tempo antes o facebook monitorava essa pessoa por 28 dias certo clicou no anúncio 28 dias ela está monitorando você ali se você faz uma ação de conversão hoje isso daí mudou a janela de conversão hoje é sete dias tá bom então um clique sete dias um dia de visualização é a padrão você pode mudar isso mas é um dia de visualização então a gente já tem aí de 28 dias para sete dias então se a pessoa clica no seu anúncio demora oito dias para comprar um possivelmente não vai estar constando aí as conversões para você tá então já fica ligado nisso um outro ponto pegando minha colinha aqui pessoal outro ponto é até atraso nessas conversões então a gente não tem muito imediatismo pô cara comprou já marca lá conversão às vezes nem vai marcar porque se a pessoa não aceitou ali compartilhamento de dados vamos dizer assim é não vai marcar e se marcar pode demorar em 12 dias pode ter um atraso certo nessa mensuração aí de conversões então nada de imediatismo em anúncios hoje nunca né fui fui a favor do imediatismo sempre que a gente falar falar de anúncios e vamos levar o imediatismo a gente vai gastar dinheiro não vai ter resultado então nada de imediatismo lá lancei minha campanha hoje e não vendeu mas peraí se vendeu você não tá vendo porque vai ter um atraso na ferramenta então nada de imediatismo é a primeira coisa que tem que você tem que levar em consideração aí é um outro ponto extremamente relevante pessoal é a questão de diminuição no tamanho do público então se a gente tem os públicos lá que a gente anuncia no facebook se a grande parte daquele público não aceita compartilhar os dados ali com o facebook logo essas pessoas não montar nesse público não estão nesse público e aí vai ter um comprometimento a gente anunciar para essas pessoas que estão que não estão nesse público certo então não que a gente não vá anunciar a gente pode anunciar para as pessoas porque a gente está usando a ferramenta do facebook mas a gente não vai ter não vai saber corretamente quem é essa pessoa então a gente tem um um grupo lá de de remarketing de quem visita o site aí se as pessoas não aceitam esse termos aí do facebook do da apple é não vai estar constando esse público de remarketing então não vou conseguir mandar anúncio para essas pessoas entendeu é não que eu não vou conseguir fazer anúncio vou mostrar anúncios para essa pessoa pelo menos no meu entendimento eu vou conseguir mostrar anúncios mas eu não vou conseguir mostrar anúncios para esse público aqui entendeu então a gente vai ter um um vamos dizer assim a gente não tem mais olha essa pessoa visitou seu site vou mostrar anúncio para ela puta ela não aceitou então eu não sei quem é ela entendeu então é meio complicado nisso daí tá então essa política aí ela vem aí para dificultar os processos e eu sou bem transparente o que a gente tem que entender com isso é que com atraso de conversão com diminuição com diminuição com diminuição de conversão com diminuição tamanho de público os dados que a gente enxergar dentro da plataforma facebook ads já vão começar a ter já vão começar a ser furados entendeu então tá mostrando ali que aquela campanha tem uma conversão altíssimo custo tá caro mas não significa que ela tá com custo caro se de repente são pessoas ali que não aceitaram as políticas 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 não vou estar registrando dados ali naquela campanha então uma dica bem importante que eu anotei aqui pra vocês é analisar o contexto entendeu então tipo assim tô vendendo bem na minha loja o facebook aqui meio que não tá registrando mas tô vendendo bem mantém ah não não tô vendendo bem a conversão tá alta vou mexer em alguma coisa então vou dar até um exemplo pra vocês segunda-feira é eu pausei ali algumas campanhas de um cliente meu de calçado e aí as vendas dele na terça-feira foram caíram tudo aí eu falei bom é extremamente importante levar em consideração contexto mesmo beleza então as campanhas estavam mostrando que era ruim e aí eu pausei de quase imediato as vendas caem tem uma relação aí análise de contexto é muito importante investiu tá vendendo de repente mantém mesmo se o custo de conversão tiver mais alto porque você não tá enxergando algumas informações ali isso daí ela é bem ela é bem importante né uma opção aqui que a gente tem pessoal pra gente fazer né é ser inteligente no contexto do seguinte a pessoa entrou no meu site primeiro que eu vou tentar ver se eu capturo algum e-mail dela pra que eu consiga falar com essa pessoa depois então acho que hoje é extremamente importante a gente ter essa ideia a mais e-mail felipe é chato e tal então fazer a pessoa ter um contato com a gente então a pessoa vai sair do site ou ficou algum tempo no site manda um pop-up pra pessoa falar com atendente no whatsapp que pelo menos ali você registra o nome da pessoa registra o telefone da pessoa e vai tendo um diálogo com ela então eu acho que é importante que a pessoa entrar no seu site você tentar ali pegar algum contato dela pra você conversar depois com ela logicamente ela que tem que disponibilizar essa informação tá porque porque essas plataformas aí facebook ads se a pessoa não autorizou compartilhamento de dados não autorizou ali ser monitorada depois eu não vou conseguir mostrar anúncio pra essas pessoas e aí como é que faz né então isso daí é bem é bem importante tá bom então pra você que ficou até o final desse vídeo você quer ter acesso a esse a esse check list então você vai fazer o seguinte você vai lá entrar no meu instagram vai lá felipe underline fontan se não me segue já segue lá lá na minha bio né você vai ter um link zinho lá escrito assim link tree felipe fontan você vai clicar ali e ali vai mostrar umas opções até lá checklist e os 14 você vai clicar ali e você já vai baixar o seu check list tá bom então pessoal tudo isso que eu falei pra vocês pode gerar um impacto na venda porque é essas ferramentas que vão fazer o é a vamos dizer assim nós vamos criar nossas campanhas vão ver que as campanhas não estão dando resultado mas elas mas elas podem estar gerando resultados é esse que é meu ponto de vista tá então aí você vai lá começa a pausar aí suas vendas caem aí você fala pô mas não tava dando certo agora tá pior já era ruim agora piorou né então é a gente tem que ter essa noção e se as pessoas não tiverem essa noção vão começar a investir menos na ferramenta facebook é porque elas não vão tão vendo resultados porque elas estavam acostumada de uma forma agora o negócio tá de outra consequentemente suas vendas vão cair então se vocês fazem anos smart places só vendas caíram e o marketplace depende muito de tráfego pago se de repente a otimização deles lá não tiver considerando uma análise de contexto pode ser que suas vendas caiam tá pode ser que as suas vendas caiam e provavelmente vão cair se o marketplace depende muito de tráfego pago dentro daquele início específico que você está anunciando é eu sei que é muito informação que eu passei para vocês aqui agora tá algumas pessoas eu tô falando chinês tá bom mas é um assunto bem relevante é um assunto que eu precisava falar aqui no canal para vocês show de bola se inscreveu ainda e se inscreve e já vai lá no instagram e baixa o checklist ali para você ficar ligado e qualquer coisa manda lá um direct e a gente bate um papo aí beleza até mais até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.